Quem recebeu o Bolsa Família indevidamente vai ter que devolver o dinheiro. O repórter Marcelo Castilho tem mais informações ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. A gente sabe que o Bolsa Família, Renata, é um programa voltado para famílias extremamente pobres, com renda per capita de até R$ 85,00 e também para famílias pobres, com renda de até R$ 170,00. Entretanto, muita gente que ganha mais do que isso estava recebendo indevidamente o benefício. E depois de uma varredura no sistema, o Ministério da Cidadania vai cobrar devolução de quase R$ 6 milhões pagos a quem não tinha que receber. Assim, 5.100 ex-beneficiários estão sendo convocados, primeiro para apresentar defesa. E depois, se a defesa não for aceita, aí terá, sim, que devolver o dinheiro. Caso o dinheiro não seja devolvido aos cofres públicos, essas famílias serão inscritas em cadastro de devedores da União. Esse é o maior processo de cobrança de ressarcimento de repasses promovido pelo Ministério. As pessoas foram identificadas a partir de auditoria da Controladoria Geral da União e de cruzamento de dados com o Tribunal de Contas da União. O que está sendo investigado é como esse pessoal ainda estava cadastrado. O governo está enviando cartas para essas famílias com a cobrança de guia, a guia de cobrança, melhor dizendo. E quem pagar o que recebeu indevidamente pode, depois de um ano, se ficar comprovado que atende as regras do programa, voltar a receber o Bolsa Família. Vale lembrar, Renata, que a primeira cobrança de recebimentos indevidos foi realizada em 2018 e recuperou R$ 1 milhão aos cofres da União. Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. R$ 1 milhão aos cobrançações. R$ 1 milhão aos cobrançações.